São ao todo 16 manuais que trazem orientações para brasileiros residentes fora do Brasil que desejam começar ou melhorar algum empreendimento comercial. Eles foram apresentados pela ministra consular Luísa Lopes, no Palácio do Itamaraty. Para abrir um empreendimento é preciso saber qual é a legislação fiscal, como eu vou declarar imposto de renda, quanto eu vou pagar, trabalhista, quais são os deveres trabalhistas. Cada um, quando decide abrir um empreendimento, tem de trilhar esse caminho inteiro, sozinho, tudo de novo. Então, nós estamos fazendo um atalho para eles. O trabalho foi elaborado com base nas informações dos consulados. A Subsecretaria das Comunidades Brasileiras no Exterior fez também um levantamento para conhecer o perfil dos brasileiros empreendedores. De acordo com a pesquisa, os brasileiros costumam empreender no chamado mercado da saudade, aquele especializado em comercializar produtos que não são encontrados com facilidade no exterior, como feijão, pão de queijo, farofa, café. O levantamento revelou ainda o número de empresas brasileiras fora do país. São 10 mil na América do Norte, 5 mil na Europa, 2 mil na Ásia, Oceania, Oriente Médio e 500 na América do Sul. O estudo indicou também que nos Estados Unidos cresce a cada ano o número de empresas brasileiras na área tecnológica. Ellison, que mora em São Francisco, acaba de abrir uma empresa de tecnologia na área da saúde. A chamada Startup, criou um aplicativo para reunir informações dos pacientes. A plataforma pode ser acessada no Brasil, Argentina e Estados Unidos. Para ele, os manuais de como empreender serão muito bem-vindos. Tudo no exterior é mais difícil. Desde uma conversa, onde você tem uma pessoa que está te atendendo para abrir uma empresa, ou para abrir uma conta em banco, tem uma cultura diferente, até você entender como outro país funciona. Esse tipo de iniciativa é essencial, principalmente para nós, que não somos um país tão internacionalizado quanto outros países. Já o Indison Moreira, morador de Atlanta, é dono de uma empresa que vende pedras estilo mármore para cozinhas e banheiros há um ano. Ele disse que a iniciativa dos manuais, que orientam como empreender, é importante e mais um meio para buscar informações. Toda ideia de você dividir conhecimento é muito boa e muito bem-vinda. Eu creio que se eu tivesse em mão, se eu seguia, quando eu abri a minha empresa, eu estaria muito mais tranquilo. Eu não teria enfrentado os desafios que eu enfrentei no começo. Eu acho que é uma excelente ideia. Eu acho que a equipe ... Obrigado.